Agora, qual é a coisa mais importante na vida de um cidadão? Pode ser na vida digital, analógica, pessoal ou empresarial. Qual que é? O amor. O amor manifestado através da comunicação. Podia ser a saúde, mas sem comunicação não tem saúde. Se o cara não fizer anamnésia, se você não falar o que tem, não te cura. Então comunicação é boa, Bé. Aí você perguntou pra mim, é de mulher, é mídia digital. Eu falei, não sei falar. Eu até uso, mas eu não sou expert. Eu sei falar na comunicação com. Na ponto com eu não sei falar. Então, se você, a palestra, a primeira é mais fraquinha, então é comunicação com. Tá? Bom. Beleza. Pra que que eu comunico? Me ajuda. Pra que que eu comunico? Pra que? Pessoas. Pra que? Trocar uma ideia. Trocar uma ideia. Conhecer pessoas. Conhecer pessoas. Eu sou mais objetivo, ó. Ou pra ganhar dinheiro ou pra ser feliz. Tá certo? Ou pra ganhar dinheiro ou pra ser feliz. A comunicação ajuda nas duas coisas. Se você estiver bem, ajuda nas duas coisas. Eu vou falar de construção de relacionamento duradouro na vida e no mercado. E aí, eu escrevi um ciclo, uma vez, assim, que eu uso muito, tá? Forma, valores, valores, reputação e relacionamento. Vou falar dele aqui. Passar essa ideia, vou trabalhar aqui. Forma. Dá pra vocês darem a mão pra alguém que vocês não conheçam aqui no público? Por favor. Tá bom. Qual que eu tenho? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Alguém que vocês não conheçam. Beleza? Fez, 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 fez. Tá bom. Tá. O ser humano é uma máquina de julgar. O ser humano é uma máquina de julgar. Não existe alguém que não tenha julgado tudo que viu aqui até agora. Então, a forma importa a bunda. Cuidado com a forma. Inicial, né? Tem que ser neutro. Não dá pra sair dando porrada em ninguém. Então, a forma é o seguinte. Vamos botar esse cara pra vocês. Desanimado. Esse aqui? Apertado. Tá certo. Esse aqui? Zen, zen, zen. Esses dois? Vamos beijar. Tá, tudo bem. Depende, né? E esse aqui? Uia. E esse? Feliz. Caiu do décimo andar, foi fotografado no quinto. Mas tudo bem. A pergunta é, quantas palavras esses caras falaram com vocês? Nenhuma. Então, comunicação, 5% palavras, 20% entonação, 75% presença, símbolo de expressão corporal. Isso é muito louco, né? Por quê? Porque dá pra comunicação.com de 5% a 25% na boa. E a com, 100%. Claro que na com, mesmo tendo todos os recursos, você pode perder, né? Porque tem cara morto-vivo que na presente não consegue passar nada. Falando das formas, então, vamos falar de valores e valor, né? Qualquer comunicação deveria gerar valores ou valor e ter valores ou... Você só se comunica com quem tem valor parecido com o teu ou coisa parecida. Beleza. Um ouvindo, o outro falando, tá certo? Se não houver curiosidade, não tem comunicação. Da Vinci falava, a base da inteligência é a curiosidade. Então, eu falo o seguinte, ó. Não viria pra um TED desse aqui, um cara, qual deles não viria? Esse aqui, tá certo? Esse aqui é o famoso mas. Qualquer coisa que você fala pra mim, mas, 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 aí não rola nada, entendeu? E o outro não, o outro é mais. O TED, o princípio do TED é mais, cara. É um pedacinho que eu aprendo a novo. Beleza, então tá. Então, do outro lado, tem um cara querendo aprender e um cara falando. Esse cara só vai se comunicar com o outro se ele for generoso. Comunicação, um cara curioso e um generoso. Aí dá certo. Se não rolar as duas coisas, tchau. Tem acontecido, você já ouviu falar de outbound marketing, morrendo, né? Marketing sacal, aquele que não era generoso, que ficava fazendo impressão, tá morrendo, tá certo? Essa é a nossa companhia, você deve comprar de nós, veja como a nossa marca é 10, etc. O marketing que tá nascendo da generosidade é o marketing que gera conteúdo. O marketing que ensina, que é o inbound, que fala, boa, melhore o seu lucro, aprenda você, eu vou ajudar você, etc, etc. Então, generosidade conta muito. Pensei na fórmula, nos valores, vou falar de reputação. Tá certo? Reputação. Quem é paulistano aqui? Tá. Tem uma palavra em São Paulo que vocês vão falar, eu não posso falar no TED, que é essa aqui, ó. Fala ela, sobre a aula. Puta, puta. Essa palavra em São Paulo não é palavrão. Puta em São Paulo é um negócio bacana, uma baita mulher, uma mulher bacana, né? Reputação é putas ações repetidas. Se a sua empresa não fizer coisas repetidamente bacanas, você vai se nascar. Então, beleza. Vamos embora, então, pensar no seguinte, ó. Eu e vocês. Começa como? Desconfio. Evolui pra? Ainda não confio. Aí chega um momento maravilhoso que vira? Confio. E tem outro momento que é? Não confio mais. Qualquer comunicação é assim. Enquanto você desconfia de alguém ou ainda não confia, o que o cara fala pra você é... Certo? Você joga fora simplesmente. Deleta. O confio dá permissão. Tá certo? O cara da Telecom liga pra você e quer comprar um serviço e ele se confia. O vendedor da loja, que você é amigo, liga pra você e você fica feliz. Porque você deu permissão pra ele ligar pra você. Agora, de fato, o pior momento é o silêncio. Se você não confia mais, você fica quieto. Melhor momento. Pra que a gente faz comunicação? Pra gerar torcida a favor. Quando você torce a favor de alguém, a convivência com essa pessoa dá lucro e prazer. Tá certo? Então, pensa nisso. Reputação evolui assim. As marcas estão na nossa cabeça dessa forma. Tá certo? E as pessoas também. Relacionamento. Só queria falar uma coisa pra vocês. É fácil se relacionar? Puta, é difícil o aberto. Vocês são casados? Não. Hoje vocês estão bem. Vocês estão sorrindo. Tá certo? Por quê? Porque não deve estar com nenhum fundo falso. Tá certo? Na casa de vocês deve ter essa cola de pedrinha que os desavisados vão juntando pedrinha. Os caras se espertam, pegam pedrinha e jogam no outro. Na hora. Conflito passivo não. Não fica guardando coisa. Faz conflito ativo. É melhor fazer conflito ativo pro relacionamento que você mostra que ele tá infeliz, resolve o problema e evolui. Então o relacionamento tem que ser trabalhado assim. Faltou uma coisa. Eu conheço uma... Na primeira vez que eu conheço uma pessoa, desculpa, o primeiro já era assim, né? Na segunda, e aí camarada? A forma com a qual eu me relaciono com uma pessoa, na segunda vez, é igual? Primeira? Não. Não. Qual que é? Mais próxima. Mais próxima. Pronto. E aí, muda um pouco, né? Quiz. Qual a coisa mais importante que eu tenho que saber sobre alguém que eu quero conquistar pra sempre? De fato, como ele gosta de ser tratado, tem cuidado. Certo? Gosta de conversar no escuro, não no escuro. É isso. Se eu descobrir isso aqui, a comunicação fica muito mais fácil. Adivinha ou descubra? Só posso descobrir. E ele me conta primeiro do que ele gosta ou do que ele não gosta? O que ele não gosta. Aí, dizem que o Michelangelo, quando fez apertar, pegou a pedra, tirou tudo que não era apertado a pedra e sobrou apertar. Comunicação é assim. Se descobre o que o outro não gosta que você faz, você não faz mais, pô. Agora, quando quer separar, faz mais, né? Ele separa rápido. Beleza. Tribo. Eu sei que, eu acho, o Ricardo sempre fala disso, mas assim, a coisa mais imbecil em atendimento é, atenda o cara do jeito que você gosta de ser atendido. A única pessoa do mundo que gosta de ser atendido que nem você é? Você também. Só, cara. Os outros gostam de ser atendidos do jeito deles. Então, a tribo mudou. A tribo agora é de, em comunicação, não tem 10 caras com as coisas que eu me comunico. Eu e o Gustavo ou nada. Tá? Beleza. Eu aprendi isso aqui e eu acho que vale a pena compartilhar. Tem um cara maluco de Harvard chamado Garner, que por acaso é vesgo. Ele é vesgo. O cara deve ser tão doidão que ele é vesgo. Que inventou ou descobriu essa história das multi-inteligências. Ele falou, cara, o cara que não sabe escrever não é burro. Ele é inteligente de outra coisa. Certo? Então, ele falou assim, se o cara só sabe jogar bola, ele não é burro, ele é inteligente corporal. E aí, tem um negócio importante para saber se comunicar. De que jeito o cara gosta de ouvir. Tá certo? Então, tem pessoas que chegam numa loja e falam assim, posso ver isso? Ele já está vendo, mas ele quer pegar. Então, as inteligências são lógica, linguística, espacial, musical, natural, corporal, interpessoal e intrapessoal. Se você pega um cara, pensa nos filhos de vocês, quem tiver filho. Tem, não? Tem filho? Quem tem filho, de cara. Meu filho é o quê? Poxa, eu tava bola de pequenininho. Falou cedo. Falou cedo é o quê? Mulher. E você é o caralho, né? Esse é o que eu sou o caralho. Machista. Não é? Machista. Machista. Falou cedo é o quê? Vamos falar de sério. Falou cedo, o cara é linguístico, pô. Quando o cara fala cedo, ele é linguístico. Aí tem aquele molequinho que coloca um quadradinho dentro do buraco, um quadradinho, espacial. Cada pessoa tem o seu jeito de aprender. Tem que olhar esse Gardner muito, né? O bacana é que a gente veio aqui pela nona inteligência do Gardner, que é a existencial. Quem eu sou, onde eu quero chegar, pra onde vai minha vida. Pra isso que a gente veio aqui. Certo? Então, beleza. Se eu souber a forma, tá tudo mais certo. Mas se o cara não tiver valor a me agregar, eu falo tudo. Ótimo. Reputação, relacionamento. Sem tudo isso, acabou. Essa é a ideia que a gente tem que fazer. Vocês só estão do lado de alguém que tenha reputação. Senão, acaba o relacionamento. Ou você é refém do relacionamento, que é pior. Em marca também acontece isso. Às vezes você é refém do relacionamento, não pode mudar. Fica xingando a marca. Aí liga, fala. Quero sair, eu quero te dar um desconto. Você fala. Ferrei a marca. Mas isso não é relacionamento mais. Beleza. Era isso. Comunicaçãoconvenenca.com A gente fala que tem um cara que faz isso aqui, tá? Eu não sou fã do Steve Jobs, não. Ele morreu ontem e tal. Mas eu sou fã de parte do Steve Jobs. Eu sei que o Ricardo é fã dele pra caramba. Mas de qualquer maneira, eu lancei um produto em conexão com ele. Chama iDoo. É pódio, é fone, é pédio, tá certo? É o quarto produto do... O que é iDoo? Gente que tem atitude incrivelmente diferente dos homens. Vocês conhecem gente assim? Cara, tem. E gente que tem atendimento incrivelmente diferente dos homens. Existe esse ser humano pra caramba no mundo. Só falta a chance pra eles aparecerem. Ele nasce assim. Nasce assim. Tem gente que nasce dispuesta a ajudar os homens. Homens e mulheres que bastante o mais sembrar. Acabarão sendo... Tem gente assim do lado de vocês? Na minha vida, tem. Graças a Deus, minha mulher é assim. Eu tenho uma história. Eu fiz um TEDx de Lamadá pra contar o que eu me curei de um câncer que eu tive. Será o quê? A pessoa só se cura de doença grave se ela tiver alguém pra quem viver depois da doença. Deu certo pra mim. Então, esse é o ser humano. Então, minha mulher, além de outras coisas que ela faz, que é maravilhosa, que não só cuidar de mim, é uma espetácula financeira da minha empresa. Tem uma loja. Aquela pessoa ajuda muito, você nem imagina. Agora, tem um detalhe. Esse cara cresce e vira isso aqui. Perdão, isso aqui. Esse vídeo, eu agradeço. Todo dia eu resto pelo cara que... Ibraim é o nome dele. Ibraim não é Ibraim. É Ibraim. Entendeu? Só pra vocês saberem. Ele vê TED todo dia. Não, eu resto pelo cara que fez esse vídeo. É ou não é comunicação da mais requintada essência? Com todos os sentidos em jogo e o cara se colocando... Lembra, foco do cliente total, tá certo? Sem preconceito nem nada. É o adulto. Tá certo? Espero que vocês tenham muita gente adulta do lado de vocês. Muito obrigado. Falemos com, né? Vamos lá então. Então vamos dar os endereços com, tá certo? Ou liga ou vai lá na minha empresa, tá certo? Mas tem um monte de ponto com também, né? Claro, é exclusivo? Claro que não. Pra que ser mais? É mais, né? É com e e.com. Começa pelo com, faz tudo direitinho. E eu sempre deixo um conselho do universo, né? Para as pessoas que estão aqui, que é... Foca no trabalho que dá tudo certo. Mais uma coisa que tem é focar no trabalho. Se focar no trabalho vai dar certo também. Obrigado, Raíssa. Obrigado.